Eu te amo, meu fusão Quanto mais amor, mais eu sou tricolor De coração Tantas vezes campeão Nosso show vai começar Eu vou levantar a taça outra vez Comemorar Pode arroz, eu vou jogar Mas tem um detalhe que o Ropa quer passar Pra essa nação incrível, essa nação especial Fora da caixa, que é a nação tricolor Um detalhe muito importante Eu cansei de descer e subir a rampa do Maracanã No meio de duas torcidas A minha e a outra A do Flamengo, a do Botafogo, a do Vasco Eu cansei de passar uma torcida pela outra E não saia briga nenhuma Era só uma bola E era bom Não vamos confundir esporte com violência Nós não somos assim Cada um de nós que tem essa camisa linda no coração Vai botar no coração e na cabeça Que quando for pro estádio Quando encontrar com alguém Vá com a dor Vá com bola Vá com a sua dignidade de tricolor Não vamos pra guerra Vamos pro esporte Quer ver? É Chuta a mãozinha pra mim É Opa Pessoal do prédio também Quero ver É Uma vez mais Pra petentar Opa Pessoal do prédio Opa Pessoal do prédio também Uma vez mais Pessoal do prédio também Uma vez mais